Trazavas-me mal O que eu queria, coisa mais simples do mundo e tu sempre a negar E tu sempre a negar Agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui para te aturar Não vales nada Agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui para te aturar Não vales nada Tratavas-me mal e eu só queria estar contigo Dei-te o que eu podia e tu nem me deste um sorriso e agora queres voltar Agora queres voltar Trabalhava o dia inteiro para poder dar-te o carinho que eu queria E a coisa mais simples do mundo e tu sempre a negar E tu sempre a negar Agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui para te aturar Não vales nada Agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui para te aturar Não vales nada Agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui para te aturar Não vales nada Não estou aqui para te aturar A CIDADE NO BRASIL